Mano, beijo, não tá gaia com os caras aqui, peraí, os caras não voltam. É, tu vai estranhar o jogo. O ruim é estranhar e não quer nem jogar. Tá onde? Virei contigo aí. Eu tô... é só tu olhar no mapinha, aperta um M que vai ver as... Nós somos do time verde. Não, mas eu tô pra escolher, hein. Tem como clicar no meu nome pra tu spawnar onde eu tiver. Só dava nois. Tá, só. O Snoke é visto nisso aqui, cara. Ele tem também? Tem, hein. BF4. Ah, jogo antes. BF4. Qual é o mais... qual é o objetivo mais perto do Tato? Hã? Qual é o objetivo mais perto do Tato? Eu tô da D. Delta. A D? Já tô chegando no delta já Ah, no delta Ah, mano, é o cara né, cara, eu acho Aqui eu vou de sniper, velho Os caras tão... Os caras tão trabalhando Não tem aí, cara, não? Tem um não, velho Porra, mano, aí você desanima o batalhão Nossa, mano, os caras Vocês estão no mesmo squad, não? Tamo Aguenta, porque eu estou sentado já que você está lá, pra ver aí Ah, meu fi, a primeira... Ah, meu fi, a primeira vez que você entra no... No BF No BF4 Eu comprei ontem, baixei ontem Nossa Caralho, viado A água também quebrou Dez real Dez real É de dez, tem de quinze Paguei três, sete porrada nessa porra Opa, snipera, viu aí? Ai, pai Ai, papai, tá gravando? Tô, tô gravando, moleque Tô gravando a diva, mano Ih, caralho É o talho, meu Vai entrar mais firme Nossa Tem um cara em cima do morro da... Do bombice... Do Charlie, mano Do D É do D, né, não? Do D? Sei que o cara me deu um... Um sniper Pada que eu nem... Vai entrar no rifle Vamos, mas tá, acabou de sair de lá, pô Você nem espera chegar nessa situação Pra saber, né, que eu não consigo ver teu nome, não Treino, quando eu tô no menu, pra posicionar pra você Porque tá voando Não, agora eu tô vivo, agora eu tô vivo Ai, papai E a palhação Do lado do que? É, na esquerda Mas eu não vejo o nome dele Não precisa ser do mesmo Não, não, não falastei com outras pessoas Não é ele Olha isso que eu tô vendo Ai Então, talvez ele veja aí Um traqueiro de graça 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 Não tá na época, Peregrino? Na Delta Sofrimento se aproximando Entrarem e saem Peguem o que precisarem Tem pacote pra gente dar os dois Toma Vai espopar os caras Vai solver Não tem como se for Olha mesmo É que Aperta aqui Direção aos caras Eu vou botar um rádio no chão, Baelen Eu acho que tem como tu spawnar do rádio Tem Tem como spawnar do rádio Botei, botei um rádio no chão Mas eu tô vivo ainda Tem como se suicidar Eu tô com a minha sniper Com a 20x 20x é muito zoom Mas tem que tomar Mas tem que tomar A Delta E a Charlie A left da sua posição atual Tem um barco positivo É, tem um barco Mas Vamos pra Charlie, Magrelli Vamos pra Charlie Charlie, Charlie Charlie, Charlie A gente precisa atravessar o rio Morri 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 Ah, o cara tá me atirando Meu Deus Olha que cara Lixo Abismo Chico Chico Neutralizado Deu um snipe Deu um snipe Deu um snipe Atirando em mim Lá na baixa da égua Atenção Os movimentos acabam de ser entregue Temos controle Deu um snipe Achei Opa Não Toma Oh Não Tá bom Eu dei uma snipada num bem aqui, mano Acabamos de neutralizar o que atingiu Acabamos de neutralizar o que atingiu Da onde é que quem é que tá atirando Nessas granadas Ai Ó, tem um snipe Tô levando tiro aqui, é doidado Mas o perdido sai que tirou dele Bora Vaza Mas o pior é que tem que... Que avançar pra bravo lá Oi Eu vou usar pra bravo Que tem mais uns caras É, mas é pra ir pra lá Pro... Olha o tanque aí na frente Basta se induzca É, que tira É, que tira Tira Magem Uma Magem Agora A Mano, o Sniper não para velho, lá na AC né? É. Não, não é na AC não. Se quiser agora né, que ele tá... Ele não? Nascendo contigo agora, direto. Olha só, é muito longe velho, até eu tiro... Ele tá lá naquelas torres lá ó. Até eu tiro compensar. Tem um na Charlie lá, tem um Tank e um Sniper. Tá vendo. Toma, acertei mais, só que o tiro não mata. Ah mano, eu vou ver que o Sniper tá foda, já é muito longe. Eu quero encostar atrás do tanque e jogar o... jogar o... Caralho, a Sniper tem que recarregar, cara. É, depois tu vai... E aqui tem que compensar viu uma galera, lá Sniper. E aí é. 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 E aí. E aí é. E aí. Ainda bem o cara matou. Nossa, magrela. Pera, é tu? Aqui? É, matei ele. Estou atrás de tu. Ah, foi tu que matou. Entrei, vamos dar uma volta. Vai. Vai, dirige. Tá, então é tu que tem que estar aí. Oi, chegou fora. Vai, pode ir. Eita, poxa. Não sei nem quem é que eu vá dizer. Me filme. Sai da frente. Segue a estrada, segue a estrada. Ae, vamos lá pro D. Vamos arregaçar. Aqui é quarenta milhão por hora só, seu viado. Já tá incêndio. Deu ruim. Eita, morri. Morri pro helicóptero. Eu também. Eita, ferro. Guiado pro calor. Vai, se lascar. Perenê. Oi. Fodido. Por que? Tô jogando contra o... O... Diogo da... Ai, galera. BD. Aham. GDN da Nox. E outro carinha da Nox, que eu não sei quem é. Pelo menos os três que eu conheço. Bom demais. Tô fudido. Tô fudido. Não dá nada. Deu recruti no botinho. Toma, levei uma eu. É. Mano, eu tô... Opa, liberei M416 no... M416 é bom. Ó o cara ali, ó. O cara ali, ó. O cara matou da onde? Nossa, da esquerda, velho. M416 é show, mano. Não tô jogando nada R6 desde ontem, velho. Vai. M416 é show, mano. Eu ia até pegar a Sniper. Ficar só daqui. Tô vendo uma metralhadora em liga leste da sua localização. Tô fora. PORQUE QUE OS CARA ACERTA TIRO? E NÓS NÃO E... É Controlando o subjetivo E PORQUE QUE OS CARA ACERTA TIRO NÓS NÃO CONSEGUI SUBIR MANO MORRI AFOGADO MERGULHEI E NÃO CONSEGUI VOLTAR AAAAAAAH Tu foi pro outro time Não, tu que foi É Eu tava no time que eu tava eu fiquei PORQUE seja 3 3 5 5 5 6 5 3 3 4 5 Chabuletada o 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